Tem um Snorlax para todas as ligas E é barato Ai a puta foda-se este Lobby está mesmo limpinho Tirando o Lobby Os gachos são os mesmos da bocada acho eu Está limpinho Mas os gachos vão estar a usar ele mesmo Chupa Não percebi se te salvei Eu roubei aquilo mas... Que leve caralho Ah mas até fiz a salvar atrás de uma caixa A disparar? Ah 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 Tu salvaste-me então Quer dizer eu fui para trás de cavar a tempo Mas não ia ganhar aquela fight por NPC Foda-se Eu ia estar aí com o monstro Estou lanchado Agora sem medo? Foda-se Que arma é que o gach tinha? Acabas a ter que ir para trás Olha sem medos Olha já estou lanchado A granada Olha aqui olha aqui no avião dentro Estou fora Estou foda-se com o caralho Estou nas costas Aguenta aguenta Pô tu meteram um trofe Oh puto o gacho está ali em cima da mesa e meteu um trofe Oh que caralho Sim já dei o trofe Já foi o amigo dele Eu mandei uma nade e fiquei a sorra a mandar a nade Foda-se 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 Se era um cruz eu me dei pra merda de um carrinho sem querer Mano, falhei os tiros todos e o jogo acertou por mim. Cai-me na LOL Ah em cima de um contentor no A. Não faço ideia. Comecei a explicar Era bom que explicasse pra que um gajo conseguisse ir lá buscar-lo Já foi mano Vou já apanhar a A Uuuui uma streak Aqui um gajo acampado no meu Quer ir apanhar a Acme? Não, não, não É pelo dono e tirou-me lá Ai que caga mano Achei mesmo que tinha morrido, já tinha desistido E o que temos que pegar uma zona, a sério? No shit Não acompanho nada, mais uma ronda para mim Para tentar fazer a Zorica Oito sabes Estou a dar um strangle do caralho a tentar apanhar a zona Mas pronto Já que já fedi o score agora ai até ao fim Ai guess E esta triple toda roubada Oh mano a sério Mano tenho mais um relente para a coleção O teammate não me conseguiu ajudar na score Olha fiz a best play Oh mano esta triple foi roubada Estou dentro da caixa Aquela primeira tipo uma caixa muito grossa Foi roubada esta mena Não é mentira Como caralho Não interessa-me aquilo é aquilo Já dizia a minha avó Mano este inicio é que é fredido Mano este inicio é que é fredido Mas nunca sabe do lado é que eles estão a vir e que é ai Nunca sempre vem para onde é que existe Nunca sempre vem para onde é que existe Daqui a nada já está um gajo aqui ao meu lado Ah já sei como é que é Poxa Já me estou a disparar na saída Como é que é mano esta segura ai para eu ir dar uns tirinhos ou não Aí é onde Aí é onde tu estás Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Mano estamos só 4 Caralho Vamos perder o jogo Mano portanto é como faz as minhas Ah não Onde é que tem este gajo caralho Ah caga eu vou eu vou jogar não 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 Mano não Está segura mano se eu já vou Mano eu estou a vir gajo mas os gajo destroem-me sempre os Os coisas mano Devia ter trazido o counter Destrói-me o sensor de arte Eu nunca sei me comendo que o caso andam Mano eu vei-me aqui Mano eu vei-me aqui Agora estou a dar long shots que é MP5 Caralho Não me queres ajudar aqui mano Onde é que andas? Estou na B em cima Só que é que me vejas em baixo de mim Que é para não aparecer um gajo nas costas de nada Um gajo tipo se vir ou sei o que Espera ai que agora tem exigio de tudo lado Deixe-me morri F*** 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 Segue F*** Passa a sério, quase fiz um quadro de filho de uma mina roubada ainda por cima Spycraft, que putaria Onde é que eu ando ao ultimo? Aqui em cima da asa Vai-me matar, oh... For fuck's sake! Me dei-lhe bué a esta ronda por acaso, salvei o score O gajo diz que se foda, vou meus Rx, não sei como é que esse gajo não me viu Sim, fiz 20 minutos Fiquei com dois gajos ao mesmo tempo Mano, és novo, deve ter ficado acampado Eu estava acampado Só que ouvi um gajo só Não tinha o ninja, o outro tinha ninja Só ouvi um, vi o gajo a começar a passar ali Começou-lhe a disparar para a esquerda E depois apareceu-me o outro da direita Não tive tempo de voltar ao primeiro Ou voltar ao novo Agora vou mandar a caixinha Olha a caixinha vai ficar presa Mandei mal Mano, eu vou mandar o carrinho e vou mandar o outro Mano, eu vou mandar o carrinho e vou mandar o outro Ei! Aventaram um RC, cara Olha a minha caixinha no teatro, caralho Oh foda-se! Quase que levei com a minha Olha a minha caixinha ali em cima Mano, temos que ir à bandeira, bora lá Mano, eu quero chamar um helicóptero para ir buscar a minha caixinha, cara Mano, esta cena é muito agro Os gajos estão a destruir Na trás da zona não aparecem no mapa Foda-se que chiste Mano, eu não li este teammate a disparar que nenhum cavalo para outro teammate, caralho Joguei-me o meu Deus Estão um bocado confiados Mano, eu não sei como é que matei este gajo Não sei como é que matei este gajo Calma, este gajo vai lá com movidas Oh! Esta arma é tão boa, mano Oh! Esta arma é tão boa, mano Ah! Falei cinquenta metros, dué de glitch Só devia a cabecinha e matei Agora já estão a spamar demais Foda-se, acalmem-se lá, se achou Isso! Ofereço! Estavas a mandar o carrinho Estava Mano, eu estava a te disparar enquanto manavas o carrinho Porque tipo não aparece o teu nome enquanto mandavas o carrinho Eu barejo tudo Oh! 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 Carnadas! Oh! О, a sério? A sério? A sério? A sério? A sério? Naa, eu fiquei sem balas mano, estou foda-o Não, eu fiquei sem balas mano, estou a foda-o Estou sem balas Ainda fiz 41kg Mano, fiz 20.11 Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Olha o rei da best play Bem, bem, bem olha aqui o que eu fiz mano O rei da best play, colar Ei, é a pessoa dos nossos teammates, olha os scores Tá 1-0-11 Ai, caralho Mano, nós também limpámos tudo, deixámos ele fazer um kill Agora é que eu reparei, mano, eu não tinha aberto muito o score porque estava sempre vivo Ai, que LOL, mano Meu Deus Então, mano, ainda melhor? Mano, mas os nossos teammates eram noobs ou... Ou o que aconteceu aqui, não percebi Os outros guys eram muito maus, mas não sei se os nossos... Oh, olha que descecha desse valor Yeah 2-0-1000 de score Mano, é sempre, depois de um bom jogo e isso faz sempre que o caralho Yeah, nosso lobby foi com os pitch Os outros guys até não estavam mal, os teammates é que eram horríveis Uau Falta-me apanhar um Louvre Disque